A lição de hoje trata dos atributos de Deus, na verdade trata de dois atributos de Deus. Quando nós vamos enumerar os atributos de Deus, nós encontramos a onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania. Também encontramos com o atributo de Deus a eternidade, a unidade, a imutabilidade, o Senhor não muda. Então os atributos de Deus são mais relacionados com o ser humano, realmente com o ser humano, com os seres humanos. Esses atributos são o amor, a misericórdia, a sabedoria e a justiça, a santidade. Deus é um Deus santo e por isso Ele quer que nós também sejamos santos dentro da nossa capacitação, dentro da nossa capacidade também devemos ser santos. O Senhor é verdadeiro, Ele é veraz. O Senhor é o Deus da liberdade e o Senhor é um Deus da paz. Um dos atributos de Deus é dar paz, a sua paz. Há um texto na Bíblia que diz assim, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Deus quer nos dar a paz. Mas dois dos atributos de Deus, irmãos, são fundamentais para a nossa salvação. Esses atributos são o poder e a misericórdia. A misericórdia é porque Deus deseja nos salvar. Ele é misericordioso. Deus não se conforme, irmãos, de ver a humanidade se perder. Como já vimos algumas vezes, lemos algumas vezes, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Antes, quer que todos se salvem. Mas ainda, irmãos, Ele é capaz de salvar-nos. Ele tem poder para nos salvar. Na página 107 da nossa lição, nós temos algumas dessas características de misericórdia e poder encontradas no livro de Isaías. No capítulo 40 do livro de Isaías, dos versos 12 até o verso 31. Antes ainda, desde o começo do verso. Por exemplo, dos versos 1 a 5, Ele nos dá consolo e fala da vinda do Senhor para libertar. Isso é misericórdia. Dos versos 3 a 8, Ele fala do poder, glória, permanência em oposição às fraquezas humanas. Dos versos 9 a 11, Ele fala da sua misericórdia, as boas novas da libertação. O Senhor é o pastor do seu povo, Ele cuida do seu povo. Dos versos 12 a 26, fala do seu poder. O Senhor é um criador incomparável, um criador absoluto, criador de todas as coisas. Ainda nos versos 27 a 31, fala da sua misericórdia. Ele, como criador, Ele dá poder aos fracos. Sabe, irmãos, o Senhor cuida de tudo, o Senhor tem poder, o Senhor é um Deus capaz. Ele é o criador, como eu disse, o criador absoluto. Nos versos 12 até 26, a gente encontra que Ele estabeleceu os fundamentos da terra, Ele mantém a terra. E há uma pergunta retórica, lá que é feita, assim, quem é que ensinou o Senhor? Quem que fez com que o Senhor aprendesse as coisas? O Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo soberano. O Senhor não teve quem o ensinou. Mas ainda assim, irmãos, Ele cuida dos fracos. Veja, por favor, comigo o texto de Isaías, no capítulo 40, nos versos 27 até 31. Por que dizes, Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus? Não sabes, não ouviste. O Senhor é o eterno Criador, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrime o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica poder aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui, irmãos, Isaías está colocando, lá no verso 27, Por que que você fala assim, o Senhor não liga pra mim? O Senhor não sabe? O Senhor não sabe da minha causa? O Senhor não cuida dos meus problemas? E aí ele responde, como é que o Senhor cuida? E eu quero salientar, e nós vamos salientar este verso. Este verso você tem que marcar na sua Bíblia, você tem que marcar no seu coração. Você tem que ter certeza deste verso. Eles, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, irmãos, neste mundo de pecado, neste mundo de problemas, neste mundo, como eu costumo dizer, atrapalhado, muito atrapalhado, muitas vezes nós nos fatigamos, muitas vezes nós nos cansamos, nós queremos desanimar, muitas vezes as provações são tamanha, que faz com que queiramos desanimar. Mas aqui o profeta Isaías está falando assim, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. A cada dia, irmãos, nós podemos renovar as forças. Quando? Como podemos renovar as forças? Indo buscar na Palavra de Deus, orando a Deus, contando a Ele os nossos problemas, e tendo certeza de que Ele vai cuidar de nós, porque Ele tem poder e porque Ele tem misericórdia. Ele tem poder para nos salvar, e Ele tem misericórdia, por isso Ele deseja nos salvar. Ele deseja que tenhamos, como já vimos na lição, nas lições passadas, que tenhamos consolo, que sejamos consolados, e que estejamos bem. Que Deus abençoe cada um de nós, e possamos viver nessa certeza, a certeza de que o Senhor tem um plano para cada um de nós. E neste plano de Deus, está a renovar as nossas forças, sempre que necessário. recarregar as nossas baterias espirituais, renovar as nossas forças, dar uma carga de entusiasmo. A palavra entusiasmo, eu gosto muito dela, irmãos. A palavra entusiasmo é aquele que faz alguma coisa, é possuído de Deus, em Deus. E é isso que deve ser, é essa que deve ser a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.